Olá família palmeirense, tudo bem? Bom, sexta-feira passada anunciei que era o fim da minha carreira e é isso mesmo, por isso que eu quis fazer esse vídeo para agradecer também, né? Porque recebi muitas mensagens de vocês, de carinho, de amor, de respeito, de agradecimento e na verdade quem tem que agradecer sou eu. Cheguei em 2006 como cara totalmente desconhecido e mesmo assim já sentia o carinho de vocês. Passamos juntos muitos momentos difíceis, né? E também muitos momentos bons. É difícil falar, é difícil porque a emoção já vem, as lembranças vêm, os momentos bons, os momentos ruins e eu fico feliz e orgulhoso de fazer parte da história do clube e do maior campeão do Brasil. De coração, muito obrigado. Eu fico emocionado, né? De todas as mensagens que vocês, sempre, não agora, sempre, mesmo longe do clube, as mensagens vêm sempre. Então, obrigado. Eu agradeço de coração e quero que vocês saibam que eu fico muito orgulhoso de fazer parte dessa história do clube, né? Obrigado. Muito obrigado. 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 A CIDADE NO BRASIL